Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. O seu programa semanal de entrevistas, debate, construção do conhecimento, enfim, o programa onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. O gigante acordou, vem pra rua, revoluções, revolta do vinagre, enfim, manifestações. Todas expressões para demonstrar justamente o sentimento de inquietude, inquietação e indignação do povo brasileiro. Para falar de seus pontos de vista sobre as manifestações no Brasil, nós conversamos hoje com o seleto grupo que está aqui convidado, sejam muito bem-vindos. Rogério Melo, que é psicólogo, egresso da Unipar e atualmente cursa mestrada em Psicologia e Sociedade pela Unesp. Graça Milanês, dispensa apresentações, jornalista e assessora de imprensa da Unipar. Já esteve algumas vezes ocupando essa cadeira para me substituir, inclusive da altura. E Diego Giroto, que é publicitário e gestor de conteúdo digital da Unipar. Sejam muito bem-vindos a esse espaço onde trocamos pontos de vista sobre a realidade e a realidade de hoje são as manifestações no Brasil. Rogério, como é que a gente pode associar o processo de manifestação, essa massa indignada com alguma situação? E a pergunta que eu lanço é, a massa consegue pensar realmente de maneira consciente ou é levada pela situação? Como é que você como psicólogo analisa a situação do Brasil? Eu acredito que podemos ver de dois pontos de vista, usando o nome do programa. Isso, não é emergentais, não pode usar à vontade. Porque de repente se a gente olhar para toda a manifestação em si, a gente vai pensar que as pessoas ou que a manifestação está acontecendo nesse momento único. Mas se a gente segregar os movimentos que ali estavam, ela sempre aconteceu. De uma maneira diferente, não indo para as ruas, mas de uma articulação política, nas redes sociais, ou de repente algumas passeatas de alguns movimentos. Então eu acho que a gente pode ver que, não que a pessoa... Eu questionei muito também no sentido assim, o que determinadas pessoas estavam fazendo ali. Isso não era um modismo também. Porque se a gente olhar para o lado psicológico, igual você falou mesmo, A gente muitas vezes é levado por aquilo que está acontecendo, simplesmente por querer estar ali. Porque eu até lembro que eu postei na minha rede social, bem no início, Falei assim, será que essas manifestações não poderiam acontecer no dia a dia? Quando eu vejo alguém sendo injustiçado por algum motivo, é uma manifestação também. Então eu acredito que ainda, como eu assisti um pouco também na Globo News, Eu acho que também é uma coisa da gente estar analisando constantemente. Porque aconteceu, ainda está acontecendo. Hoje eu vi no jornal hoje também que no Rio de Janeiro está acontecendo ainda. Então eu acho que o interessante é começar a pensar como está sendo avaliado no dia a dia. Não somente como uma massa. Eu acho que aquela frase, aquele ditado que um andaria só não faz verão, Eu acho que ela é meio contraditória. Eu acho que faz um verão, pelo menos no começo de primavera, ela começa a fazer. O processo manifestatório é apenas um indício de uma situação. Sim, eu acho que eram várias inquietudes. Eu acho que o que chama atenção foi não ter uma identidade própria. São várias pessoas, diversas questões, diversos movimentos juntos, Onde cada um queria reivindicar alguma coisa. E eu acho que isso que foi o boom realmente. E eu acho que isso acontece não somente nesse momento, Mas acho que se pensarmos em todos os movimentos, afrodescendente, A Marcha das Vadias, movimento LGBT, movimento feminista, Ou movimento sem terra, são manifestações de inquietação. De algum ponto de vista, ou de uma diferença que de repente se encontra injustiçada nesse momento. Então eu acredito que o processo de subjetivação da contemporaneidade, Ele está não sendo mais domesticado. Não é igual, eu lembro muito da frase de Foucault, que nós éramos corpos dóceis. Mas eu acho que nós não somos mais. Nós estamos agora num processo de enfrentamento, realmente, através de várias articulações. Seja em manifestações, seja em uma postagem que eu faço no meu Facebook, Ou no Twitter, alguma coisa nesse sentido. Graça, o Rogério falou para a gente que vários movimentações, segmentos, sociedade, Se uniram para um processo reivindicatório de várias situações. E os nossos parlamentares dizem que essa mobilização não tem foco, né? Parece que é uma coisa meio perdida. Você concorda com isso, não? Que parece que não tem foco realmente no momento? Eu não sei se eu concordo ou não, não sei se seria concordar ou não concordar. É multifocal, sim, claro. Porque cada um tem uma manifestação para fazer, Ou mesmo que ele é levado ou convidado, ele tem um líder. E a gente vê, pelas reportagens que a gente acompanhou na TV, Que existem líderes. Eu ouvi estudantes de sociologia da PUC e da USP dando entrevista, E são, sabe, são falas conscientes, Gente que sabe pensar e que realmente está mobilizando, Está na ponta, vamos dizer assim. Então, pode ser multifocal, mas isso é importante também. E é bom que seja. Por que a gente está vivendo esse momento, essa explosão, Ou esse multifocal? Justamente por causa das redes sociais. Porque as redes sociais, elas são de todos. Esse veículo de comunicação que proporcionou, Que é o computador, que é a internet, Que proporcionou a nós termos, fazermos esta rede social, Ela não tem dono. Não é como um jornal que tem um dono, Que de repente ele pode ou não noticiar um fato, Uma notícia ou uma insatisfação. Nem sempre a gente consegue espaço na mídia impressa, Ou mesmo na televisão, Porque sempre vai ter um grupo ou um dono, Que ele vai, ele pode ou não manipular. Porque a mídia, ela é seletiva. Não, eu sento no meu computador, eu sou dona do que eu vou dizer. É claro que as leis, os princípios, a ética, Pode reger um pouco o nosso comportamento. E tem que reger. Mas aí, mesmo que eu contrarie, ou a ética, ou uma lei, Eu vou responder por isso. Eu sou responsável. Não tem um patrão lá, que vai dizer, Não publica isso, ou vamos deixar isso para depois, Ou omite esse dado, omite esse detalhe. Não é? Redes sociais estão aí para todo mundo. Quer dizer, as pessoas começam a se manifestar, E aí estimula o outro a fazer o mesmo, Que estimula o outro, que estimula o outro. E a gente viveu, graças a Deus, ou graças a isso, Esse momento que é bom para a sociedade, Porque a gente estava vivendo uma apatia, Um marasmo. Um marasmo. Desde a década de 70, né? Os anos 80 foram, Claro que houveram várias manifestações, Mas, assim, parecia que a gente vivia, assim, Uma apatia pior do que a dos anos 80, dos anos 90. É porque o último grande manifesto que nós tivemos expressivo Foi os caras pintados, né? Mas tinha um foco, eram estudantes. Agora parece que é generalizada a situação. Agora é tudo. Você vê que nas manifestações tem pessoas de todas as idades, né? E batalhando até os médicos agora também, E batalhando para várias coisas, Quer dizer, para todas as áreas do conhecimento. Parece que explodiu o negócio agora. Exatamente. Ontem mesmo, para vir para cá, em Corintia, Eu fui pegar um táxi, chamei um táxi, um rádio táxi. Não tinha táxi. Estava em manifestação no centro. Falei, nossa, que coisa. Está explodindo a situação. Porque está todo mundo indignado mesmo. Principalmente com a esfera política, Com os nossos, os que comandam, Os que regem as nossas vidas. Que são as pessoas que a gente elegeu. Pois lá, está certo, nós elegemos. Nós pagamos para eles estarem lá trabalhando para nós. E pagamos muito bem. Entendeu? Então, está todo mundo mesmo muito, vamos dizer assim, Inconformado com essa situação. Deu para ver agora, né? Diego Giroto, você que é o gestor do conteúdo digital da Unipar, Está envolvido nas mídias, Nas redes de comunicação, etc. Você tem uma expressão bem pejorativa. Você acha que a rede social passou a perna Na mídia de massa, na televisão, nos jornais, na rádio? Não digo que passou a perna. Pegando o raciocínio da graça, Esses movimentos, eles não têm líderes na internet. Têm influenciadores. Então, existem várias causas em comum. A corrupção, a saúde, enfim. Como a internet, ela possibilita essa comunicação, Onde todo mundo pode emitir sua opinião E ver a opinião do próximo, Sem que não esteja um líder manipulando essas informações, Então, eles perceberam as causas em comum E a partir do momento que eles, Esse pensamento coletivo ali, Aí sim, tiraram a bunda da cadeira E foram se manifestar. Foi uma coisa que as pessoas Viram que aquilo estava dando certo, Então vamos sair daqui e vamos para a rua Nos manifestar. E foi crescendo, foi uma coisa que foi crescendo aos poucos. Então, o que acontece? Aquilo começou ali na internet, As pessoas começavam a ter informação ali. A mídia de massa, ela não dava o foco total Do que estava acontecendo. Mas as pessoas não precisam, Essa é a grande questão, As pessoas não precisam mais esperar uma notícia No jornal da noite, Para saber o que aconteceu durante o dia. Em tempo real, ela está sabendo aquilo. Então, na verdade foi, A TV, no Brasil, a TV teve um impacto Com essas manifestações, De que o poder da internet e das redes sociais É muito grande, E que eles não podem controlar isso. Controlar esse volume de informação, Eles não podem manipular, Eles têm que se adaptar a isso. Então, o que acontece? As manifestações começaram, As pessoas começaram a ver Aquelas informações na internet, A TV, a mídia impressa, o jornal, enfim, Não dava todo aquele foco. Quando a mídia tradicional começou a perceber Que as pessoas tinham essa informação, Aí sim, eles começaram a focar nisso. Porque não tinha como esconder ou falar de outro assunto, enfim. Porque as pessoas estavam se organizando ali. Esse é o grande diferencial da internet. E a agilidade. Agilidade de informação. De instantaneidade. Exatamente. O pensamento coletivo, Que as pessoas se reconhecem, Olha, eles também estão com o mesmo problema que eu. Que legal, vamos nos juntar e vamos nos manifestar. Aí sim, tem os influenciadores ali dentro, Que eles organizam. Enfim, existem pessoas que conseguem organizar grupos, Dependendo do interesse. Mas não são líderes, são influenciadores. Até porque quando a presidente tomou aquela iniciativa De chamar os líderes das manifestações, Quem é o líder? Porque aquilo surgiu do pensamento coletivo. Eu achei muito engraçado, No momento que tomaram o congresso aquele dia, Depois foi fazer uma reportagem com o chefe de segurança Do congresso nacional. E ele falou bem assim ao vivo, Olha, eu estou há duas horas aqui procurando um líder E não acho, para ninguém para negociar. Não tem líder. É um foco diferenciado. Até porque o pensamento da maioria é assim, Quando alguns partidos políticos anunciaram Que estariam nas manifestações, As pessoas receberam isso com... Repudiaram a notícia. Não queriam que nenhum partido... Nós não temos líderes. Somos nós, com pensamento em comum, Com causas em comum, reivindicando isso. Então a gente não quer um partido, enfim. As pessoas pensam diferente do que há um tempo atrás. Justamente por essa liberdade de expressão, Por esse acesso maior a informações. Num pensamento amplo, a gente pode dizer que não há líderes. Mas sempre há. Sim. Sempre há. Porque a maioria das pessoas, Elas ainda dependem das cabeças mais pensantes para se guiarem. Nem todas respeitam, mas quem respeita, elas precisam. E nós temos... Um exemplo. Mesmo na internet, mesmo com essa disseminação, É claro que é difícil, mas existem alguns. Não como antes, digamos, na época que nós tivemos o líder, Vamos colocar um exemplo, o Lula, Ou outros grandes líderes, Fernando Henrique Cardoso. Porque o líder, ele aglutina toda uma inquietação, né? Exato. Está na pessoa dele, as indicações. É claro que não temos esses, esses líderes, estrelões, vamos dizer assim, Que a televisão projetava. Hoje não. Hoje as redes sociais projetam vários líderes, Mas sempre tem um ou outro que dá um encaminhamento. Um grande exemplo, quando eu falo de influenciadores, Algumas pessoas têm maior influência na rede, dentro da internet. Como essas pessoas ajudaram aquilo? Então, partindo dessa vertente do colaborativo, Construíram mapas, construíram um sistema de mapas, Onde as pessoas poderiam colaborar e dizer Onde está tendo manifestações, E para onde as manifestações vão caminhar. Então tinha aquele mapa colaborativo ali, Alguém criou e falou, olha, está aqui o mapa, Vocês podem colaborar agora, vamos juntar, vamos nos organizar. Então, além de pessoas que divulgavam os direitos e deveres do manifestante, Os direitos e deveres da polícia, Para que todo mundo estivesse informado do que poderia ou não fazer, Do que a polícia poderia ou não fazer durante as manifestações. Enfim, essas pessoas davam ali a ferramenta Para o coletivo poder construir aquilo. Ou seja, criou-se uma estratégia de liderança, Mesmo que seja entre aspas, vamos usar o termo liderança entre aspas, Você prefere usar influenciadores, Mas, quer dizer, é um momento novo que a gente vive na sociedade, Que já está criando novas estratégias de se comunicar e se organizar na comunicação. Ok, nós vamos para o nosso intervalo, Depois voltamos com as manifestações de vocês, Sobre as manifestações no Brasil. Este é o programa Ponto de Vista, Conversando hoje sobre esse momento ímpar, Interessante, sobre a nossa história, Que estamos manifestando, reivindicando várias coisas. No bloco anterior, nós tecemos algumas considerações, Alguns pontos de vista, Sobre as causas das manifestações, O processo de manifestações, Mas há modos de manifestar-se. E o que me chama uma atenção, O que me espanta é que, às vezes, a gente parte um pouco Para o modo violento de reivindicações. Você, Rogério, como especialista do humano, da psique, Você acha que em todo o processo de revolta, De inquietação, de indignação, A violência está presente? É necessária essa violência? Você concorda com isso? A pancadaria que está presente? Então, quanto no blog anterior, Eu estava ouvindo o Diego, A Graça fala sobre a mídia, Sobre a internet, Que começa tudo na internet, Eu fiquei pensando nas pessoas que não têm internet, Não têm rede social. Por exemplo, Foram pessoas de várias classes sociais que estavam lá. E, de repente, a maneira que aquela pessoa sabe manifestar, Através da violência. É uma forma de manifestação. É uma forma de manifestação. Vamos pensar nos países europeus. Não tem nenhum país europeu que tem manifestação Que não acabe em violência. A gente sempre vê isso na TV. Quando acontece, é muito mais violento que no Brasil, até mesmo. Então, eu fico pensando assim, Se eu vivo uma realidade de vida que é violenta, Qual é a maneira que eu vou usar para isso? Qual a linguagem que eu vou usar com isso? Se a minha maneira de receber isso também é violência? Porque, querendo ou não querendo, Igual você, eu pensei na sua fala, Que nos espanta a violência. Nós somos violentados o tempo todo. Querendo ou não, seja de uma forma física, Ou verbal, ou moral, ou ética, Nós somos violentados. Então, quando nós agimos de violência contra... É o reflexo de uma situação. Isso, entre aspas, contra o governo, Ou contra um caixa de banco que está ali, Vou destruir, contra um carro de televisão, É a maneira que deu falar para que eu seja ouvido de certa forma. Então, eu penso assim, Não é uma apologia à violência. Mas será que é necessário? Eu acho que tem que ter uma análise De como aquela população, Aquelas pessoas ali, mesmo que sejam, entre aspas, Igual foi falado na mídia, De uma minoria, Também como é a realidade dela do dia a dia? Em relação à própria... O que é violência para essas pessoas? De repente o que ela está fazendo, Ela acha que não é uma violência. É uma maneira de se expressar. Talvez o que você quer dizer para a gente É que a violência dela é um modo de dialogar. É isso? Porque não tem diálogo no dia a dia. Sim. Pode ser isso. E a violência gera violência. Gera violência. Se um desmando político, Uma saúde mal aparelhada, A pessoa vai lá no posto de saúde, É mal atendido. Em outros órgãos públicos, Ele é mal atendido. Ele tem outras injustiças que ele vive. Isso tudo é uma violência que ele está recebendo. Alguém está sendo violento com ele. E ele vai acumulando. Uma hora ele é ser humano, Uma hora ele pode explodir. Tem os que explodem mais E tem os que explodem menos, não é? Se a gente for entrar na área da psicologia. Tem os que explodem mais e os menos. Então, é a violência gerando violência. Infelizmente, seria muito bonito ver aquela manifestação, Todo mundo bacana, andando. Mas isso é uma utopia. Porque sempre vai ter entre esses os mais revoltados, Que vão reagir de outra forma. Não é todo mundo que consegue ser diplomático, Como os políticos querem. Olha só os baderneiros. E o jornalismo também usando a expressão baderneiros. A mídia contribuiu para isso, não? Com as expressões baderneiros, Com a imagem focada na violência. A mídia conseguiu, de certa maneira, Desvirtuar um pouco ou não? A tua opinião como jornalista. Ah, eu acho que não. Não? Não. Eu acho que eles estão mostrando o que é. Eu acho que às vezes eles agridem um pouco, Mas eu acho que tem que ser mostrada também a violência. Eu acho que tem que também ser mostrada, E tem que também ser combatida. Tentar realmente se manifestar sem violência. Sim. Porque quando eu digo isso, Eu não estou defendendo a violência. Nunca. As coisas, elas têm que ser resolvidas diplomaticamente. Com o diálogo. Politicamente, com o diálogo, sabe? Então, quando acontece isso, É o termo que você usou. É o estupim, né? Estourou a boiada, vamos dizer assim. Perde controle. Foram para a rua, perde controle. Por quê? Porque não houve esse diálogo No momento que deveria ter. Quer dizer, a gente percebe Que parece que vai se levando sempre com a barriga, No meio político, eu falo. No meio político, e isso também se reflete a nós. Que às vezes a gente também leva. Porque todas as nossas relações São relações políticas. E eu acho ridículo Quando alguém vai na televisão e fala assim, Ah, isso aí é movimento, Ou tem movimento partidário por trás. E os movimentos partidários, Eles não são feitos por gente? Por pessoas? Não é? Ou então, Ah, não, isso aí é apartidário. Ninguém consegue ser apartidário. Nunca, em tempo algum. Você sempre vai tomar partido por alguma coisa. Pode não ser por uma sigla partidária. Mas você sempre vai tomar partido. Por mais apático que você seja, Ou por mais, vamos dizer assim, Renegado da informação que você seja, Mas a gente sempre toma um partido Por alguma coisa na vida. E eu não falo só... Eu falo em todas as relações humanas. São relações políticas. Tem que falar partidária na plataforma, né? Você não consegue separar o político... Olha, isso aí é... Ah, isso é política, eu não entro nesse assunto. Como assim não entra? Isso é uma visão distorcida da política. Como você não entra nesse assunto? Você vinha em política. E você elege políticos para reger a sua vida. Não é? Fala, Diguinho. Exatamente. Se manifesta, o Diego. E no caso das pessoas que vão à rua, Que a gente acabou quebrando um mito De gente que se manifestava muito na rede social, Mas não fazia nada fisicamente. Era só ali o manifesto. E com esses fatos que ocorreram no Brasil, A gente quebrou esse paradigma. Que as pessoas realmente saíram de casa E foram à rua, né? E o que a gente percebe também, Que essa geração de jovens hoje, Eles são antipolíticos. O que a gente percebe? Antipolíticos ou antipartidários? Eu acho que antipolítica, no geral, Porque, veja bem, No Brasil, a história de corrupção que a gente tem, E daí o jovem vê tudo isso, E, pô, se eu levantar a foa à rua, Eu vou tentar resolver isso. Então, eu vejo como uma opinião pessoal mesmo. Eu não gosto de política, Eu acho que a política no Brasil é ruim, Eu acho que é um sistema que não funciona, Burocrático, enfim. E eu acho que essa geração, Tanto a minha geração como a nova, Ela vê a política de uma forma muito ruim. Por isso pode gerar toda essa antipatia, né? A política entre aspas. Entre aspas. Porque você aqui falando isso, Você está fazendo política. Sim, mas quando eu digo de partido, eleições. Isso, eu entendi. Entende? Corrupção, enfim. As pessoas, os jovens, principalmente, Têm essa visão distorcida. Então, eles preferem não se envolver de certa forma com isso. E a gente quebrou esse mito de que eles não ficam só ali na internet. Eles fizeram uma grande manifestação política. Acabam de fazer, histórica. Só que, ao mesmo tempo, será que eles sabem disso? Sabem. Alguns. Alguns. Daí, entra naquela primeira questão que o Rogério falou. Será que todo mundo sabe por que está ali? Ou é modismo? Enfim. E sabe outra coisa? Outro mito que quebra? Que quem fica na frente o dia inteiro do computador é apático, Não está nem aí. Está sim. Está super ligado. Está se informando. Inclusive, está muito bem informado. Está formando opinião. Então, embora a gente entre nos Facebook e aí vê um monte de bobagem, um monte de bobagem, um monte de idiotice, de banalidades, mas a gente vê que, graças a Deus, enfim, tivemos alguma coisa boa que veio disso. E essa coisa boa pegou, acho que, todo mundo, tanta surpresa que o próprio ministro da Casa Civil, Gilberto Carvalho, em uma entrevista, falou, olha, a gente não sabe o que está acontecendo. Ele falou, e foi aberto com o jogo, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Como é que começou isso? Não sabe. E começou a explodir, foi um efeito, uma fissão nuclear, todo mundo se manifestando, etc. As novidades sempre são assim, onde elas vêm assim e nos estabilizam, cheio das ondas de conforto, porque, de certa maneira, aquilo que o Diego disse é muito importante, né? A geração nossa, uma geração que olha para a democracia, porque nasceu num país livre, fala, democracia é isso? Para que eu vou empregar minha vida para isso? Eu prefiro o meu mundinho. Mas, de repente, fica tão insustentável que quebra as ondas de conforto, desestabiliza o Brasil, de certa maneira, né? Você acha que essa desestabilização do Brasil, no momento, agora, na tua opinião, tem efeitos positivos? Já tem frutos das manifestações? Eu acredito que tem efeitos positivos, sim, mas também tem efeitos negativos, também. Mas, sim, efeitos positivos no sentido de, você vê, igual o Diego falou, que não existe tantas pessoas tão apáticas, né? Mesmo aquelas que, pela rede social, ela consegue hoje ter acesso a várias coisas do mundo inteiro, e a gente consegue ver que o Brasil, muitas vezes, está nesse caos, realmente. Agora, o que eu vejo, muitas vezes, e aí me vem a questão, querendo ou não querendo, das Copas das Confederações, ao mesmo tempo, que, de repente, eu não gosto de futebol, mas eu peguei a cena, no último jogo, do Maracanã, que eles falam, gente, quanto dinheiro foi investido nisso? Então, ao mesmo tempo, você vê assim, tá, acabou as manifestações, estão tomando atitudes, o governo está tomando atitudes, mas o dia a dia é nosso. Vamos pegar o Moarama, o nosso dia a dia é como o Moaramense. Quando eu vejo um idoso, de repente, sendo injustiçado no SUS, quando eu vejo alguém sendo injustiçado... Problemas de acessibilidade na cidade. Então, a minha inquietação é essa, que manifestação eu, como ser humano, faço diante disso? Se eu for lá para a rua, se eu for lá, junto com aquelas milhões de pessoas manifestaçadas, mas eu volto, e no dia a dia começa como se fosse aquela blasé, né? Porque ele é tudo normal. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Você me fez lembrar Platão, no finalzinho da República, ele fala isso. Se a gente quer uma polis justa, o primeiro processo da justiça é com a gente mesmo, né? Eu tenho que ser justo, eu tenho que ter equilibrado, harmonioso, para tornar a polis justa. E o processo é lento, né? O processo é lento. É, porque a gente está acostumado com, entre aspas, o normal, né? Porque toda revolução, ela mexe, ela pula. E a gente, muitas vezes, não, e aí, mas o que vai ser o amanhã? Então, a gente está acostumado com aquele, com o normalzinho. Então, eu continuo minha vida no cotidiano com a minha normalidade, o que é diferente, porque sempre incomoda. Agora, falando em redes sociais, não é? Desde que o homem é homem, ele busca estratégias e meios físicos para ampliar a sua voz, né? Então, isso vem desde sempre. Aí, vamos começar lá pelo Gutenberg, né? Que foi aquele impacto, né? Imagine, você tinha um papel escrito, de repente saem mil cópias daquele papel igualzinho, né? E depois veio o microfone, onde o homem viu, nossa, minha voz se amplia, quer dizer, você podia falar para 10, para 20, agora eu posso falar para mil. E aí vieram as redes sociais. Mas sempre assim, sempre com algumas limitações. Por isso que eu falo, o computador, a internet, ela veio assim para aprimorar, mas muito, as relações de comunicação e as relações democráticas. Eu acho assim, que agora a gente caminha para um processo democrático mesmo, sabe? Assim, em nível global. E nós realmente estamos despreparados, porque a internet é uma coisa nova. E é dinâmico, né? É dinâmico, muda a todo momento, mas é muito recente ainda. Se você parar para pensar, é muito recente. Então, nós ainda não sabemos quais são todas as funções, ou as possibilidades que a internet vai dar para a gente. Então, é uma coisa que ainda vai acontecer muita coisa com essa ferramenta. Eu costumo dizer que a internet é mais nova que eu. E a ciência da comunicação, como ciência, também é mais nova que eu. Então, nós temos duas coisas, né? A ciência da comunicação ainda depende de nós, vamos dizer assim, para se sistematizar, para pesquisar, para colocar isso no papel, numa publicação e tal. Quer dizer, nós somos os atores dessa história. Para a gente encerrar rapidamente o nosso bate-papo, que infelizmente chegou ao fim, né? E precisa fazer a manifestação aqui, pedir mais tempo, né? Mas a ideia é a seguinte, só dizendo sim ou não. Vocês acham que nós vamos ter coisas positivas ou negativas daqui para frente com esse processo que nós estamos vivendo? Rogério? Pode responder uma terceira, não sei? Pode ser, pode ser. Não sei, não sei. Não sei se vai ser sim ou não. Não sei como que vai ser. Eu acho que sim. Coisas positivas. Já se vê isso, né? É isso que eu ia dizer. Eu acho que sim, a gente já está vendo coisas que estão mudando. O Eduardo Galeano gravou um vídeo dizendo que as manifestações é um mundo novo sendo gerado dentro de um mundo velho, que já está velho, caquético, né? Podre, segundo ele. Mas o mundo novo está sendo gerado a partir daí, né? Então estamos em gestação. Esperamos um parto doído, mas com certeza algo frutuoso vem pela frente. E obrigado pela presença de vocês, gente, por esse processo de trocar ideias, partilhar o que vocês pensam sobre as manifestações. Obrigado pela presença. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.